Opa, e aí? Já pensaram em ficar super estilosos, mas não sabem como? Então aqui está a solução. A loja N-Store conta com vários tênis e camisetas personalizados, e são anéis favoritos feitos à mão. Eles estão com uma super promoção, que na compra de um tênis, você ganha duas camisetas de graça. Exatamente, duas camisetas de graça. Mas corre, porque essa promoção tem tempo limitado. Então, passa lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de comprar os produtos. O link está na descrição. Vamos para o vídeo. Já cansei desse jogo. E eu botei nessa porra a ser o mal e natureza, um remolio que respira sangue e transpira frieza. Pois eu sou a luz que se transforma em escuridão, e eu vou nesse mundo causar a destruição. Antigamente o mais forte sendo o demônio mais foda, atualmente o mais forte batendo em céu desistarosa. Veja a forma do meu corpo mergulhado em trevas, se não fosse seu um minuto, você perderia seu merras. Assalt mod, veja agora eu te causando dor. Eu vou te matar na hora caso toque no meu amor. Veja o resplandeu de um demônio cruel. Não é jogando na cara, mas se sou mais forte que o mael. Basicamente um metro e cinquenta de pura maldade. Vivendo nesse mundo tendo três mil anos de idade. Eu cansei de vê-la sofrendo de vê-la morrer. Eu vou me tornar rei dessa porra e bota pra fuder. Veja a força verdadeira do filho mais forte. Na formação de morte de volta ao trono. Eu vou salvar Elizabeth virando um novo rei demônio. Religiou das culpa do traitor. Pegando uma maldição, mas eu não posso entender. É errado o demônio no mundo poder ter um amor. Então por três mil anos eu vejo a minha amada morrer. Mas eu cansei dessa porra, vejo que tudo muda. Para te proteger ou vou matar cada filho da puta. Vejo o sorriso cruel que estava em mim. Mesmo se redimindo o alma tem sorrindo merda do fraldinho. E vou de fácil no fim matar esse merda com um soco. Eu me sinto tão bem que faria mil vezes de novo. Sou sanguinário, insano, impiedoso, profano. Batendo com facilidade, se eu desistar os escândalos. Um homem que é temido pelo clã que habita no céu. O herdeiro do trono, o mais temido e mais cruel. O líder do cantos demônios, o reino de Andrvassan. Ateja, perde minhas contas de quantas minhas cheias. Veja a força verdadeira do filho mais forte. 142k de poder na forma, assalto e morte. Na malis que vem por bem e eu guardo o recorde. Um dia você é a casa e outro dia eu caço a cor. Seja a força verdadeira do filho mais forte. Acha que pode bater de frente comigo e vê se não flote. Na forma, assalto e morte de volta ao trono. Eu vou salvar Elisabeth e vida o duro e ovo e o demônio. Voz com sua história no final. Perdoe o desejo com você. Seis no final. E você é só, não me engano. Alas ou suas histórias que me engança. Quando há amor, não se liberem. Ao longo de você com você, aqui você não é. Eu quero te dizer que você não vai ser Eu quero te dizer que você não vai ser